Olá, quarta-feira, meus caros, quarta-feira, 9 de novembro, quarta-feira em que Donald Trump está comemorando a vitória nos Estados Unidos, jogo bote, e nós não temos nada que ver com isso, né? Vamos falar de esporte. Gente, como é que foi o teu café da manhã, assim, com Donald Trump, né? Eleito, assim, os Simpsons já sabiam, né? Simpsons já sabiam desde 2000, né? Então, a gente, isso aqui é o passado pra eles, né? Você tá velho. A piadinha do dia é que o Aécio Neves pediu pro Simpsons pra colocar uma com ele ganhando no Brasil, né? Daqui é 20 anos daí. Brincadeiras à parte, nós falamos, lógico, de esporte aqui, e a semana não tem campeonato brasileiro, não tem Copa do Brasil, mas tem um jogo importantíssimo, que é o reencontro da seleção brasileira com o Mineirão, com os mineiros, e num clássico do futebol sul-americano, Diogo Bote. Pois é, Marcio, depois daquele trágico 7x1 pra Alemanha na última Copa do Mundo, onde todo mundo ficou amargurado, todo mundo ficou sem saber o que fazer, a seleção acabou eliminada daquela forma tão tão ruste, assim, tão ruim, tão forte, né? Dá pra se dizer assim, aquele 7x1 humilhante pra Alemanha, depois acabou perdendo também a disputa de terceiro e quarto pra Holanda, aquele negócio assim que terminou bem a Copa do Mundo no Brasil, né? Dez gols em dois jogos, né? Nada melhor, é, nada melhor que voltar pro Mineirão com um clássico contra a Argentina, a Argentina voltou contando com o retorno do Messi, todo mundo à disposição, né? O Brasil tem a volta do Neymar, cumpriu suspensão na última partida, o Marcelo também retorna, tem o Douglas Costa também à disposição, então eu acho que acredito que vai ser um baita jogo, o Tite tá com esse time na mão, agora o Brasil tem totais condições aí de vencer a Argentina e seguir líder, lembrando que hoje, se terminasse hoje as eliminatórias, a Argentina não estava na próxima Copa do Mundo, a Argentina hoje ocupa a sexta colocação das eliminatórias, lembrando que o Brasil é o líder e classifica um 5, o 5º luta com uma repescagem contra o time da Oceania, não sei se mudou o regulamento, mas a princípio era assim, sempre durava o sul-americano porque brigava ele com a Nova Zelândia, a Ilhas não sei o que, aquelas coisas bonitas assim, então realmente se terminasse hoje a Argentina estaria fora, então o jogo é importantíssimo para a Argentina, em pretensões de classificação para a Copa do Mundo, que seria realmente um vexame, se o Brasil é 7x1 é uma humilhação, a Argentina fica fora de Copa do Mundo também é. Exatamente, e nós estamos falando desse jogo que vai acontecer na quinta-feira, não é hoje, hoje é quarta, vai ser dia de assistir musiquinha, né, no canal aquele que sempre transmite o jogo, hoje somos de quinta, vai ter jogo, e o jogo vai ser na quinta. Mas, Diogo, ontem ainda o Elton estava falando que é uma situação diferente, né, em relação à Copa quando nós perdemos. Alguns jogaram lá e tomaram 7x1 e estavam querendo de repente dar o, não o revide, mas mostrar para os mineiros que, olha, fazer as pazes com Minas Gerais e com o Brasil inteiro. E outros tantos não estavam lá no 7x1. E alguns falam na questão de marcação homem a homem para tentar impedir de repente o Messi de se criar, porque sozinho ele não tem como se criar. Mas quem seria o homem que vai pegar o Messi? Pois é, nesse esquema que o Tite vem jogando, talvez não tenha esse homem, talvez tenha um setor inteiro, vamos dizer assim, para segurar o Messi. É um departamento para o Messi. Quem estava treinando, quando a gente veio gravar aqui o papo de boleiro, a seleção estava fazendo seu último treinamento antes da partida, né, e o time indicado tinha Fernandinho e Paulinho, na questão da primeira linha de meio de campo. O Paulinho é um dos 7x1, né, que estava ali presente. O Fernandinho também é um jogador que também participou daquela Copa do Mundo. Mas realmente é um setor que está, pela mão do Tite, tudo mudou na seleção brasileira, né, a questão de postura, de postura tática principalmente, né, que os jogadores estão sabendo mais o que fazer, toque de bola, infiltrações, coisa que o Brasil demorava para ter, apesar da qualidade dos seus jogadores. Hoje o Brasil tem isso, né, então, claro, não dá para apostar numa vitória tranquila da seleção brasileira de uma goleada sobre a Argentina, o que seria algo fora do normal, né, assim como o Trump ganhou os Estados Unidos, né, algo fora do normal. Mas existe a situação do Brasil estar vivendo um momento muito bom na mão do Tite e, claro, dá para esperar assim uma vitória do Brasil por essa postura que vem acontecendo, por esse Brasil um pouco mais equilibrado taticamente, que tem linhas bem formadas de setores, com a defesa, com o meio campo, com jogadores de ataque, né, e realmente dá para contar aí com o talento de Gabriel Jesus, do Neymar, do Filipe Coutinho, para quem sabe vencer essa Argentina poderosa que tem o Messi e o Messi, né. É, mas bom, não fosse assim, não estaria lá, correndo o risco de não estar entre os classificados para a próxima Copa, né. Esse jogo contra a Argentina é 15 para as 10 da noite? Isso, 15 para as 10 da noite, é um horário bom, né, para não se fazer, né. 15 para as 10 da noite, lembrando que tem rodada completa as eliminatórias, amanhã a gente pode passar essa rodada aí, é jogo de todo mundo, jogam, os jogos começam às 6h30, para quem gosta de futebol, aí vem descendo os horários aí, cada hora tem um, uma hora vai ter 5 jogos ao mesmo tempo, não vai ter o que fazer, mas realmente vai ser uma rodada completa das eliminatórias, lembrando que na outra semana também tem o segundo jogo. Eliminatórias que vem surpreendendo, principalmente por times ou seleções como, por exemplo, o Equador, que vinha liderando até pouco tempo, né, agora está o Brasil lá, ponteando. É, na verdade, a surpresa, se tu pegar o quem está na frente ali, a questão da maior surpresa é não a presença da Argentina, né. Eu acho que se tu pegar ali o resto das equipes, só vão ser sempre as mesmas ali, está o Brasil, está o Uruguai, está o Equador, que vinha liderando também, segue ali postulante, mas é uma equipe que disputou a última Copa e tal, então, tu pegar isso aí, o problema mesmo é a não presença da Argentina, né, o resto da equipe vão se revezar, o Chile também está bem, tem a questão do Paraguai, o resto ali, o problema, esses outros de baixo, Venezuela e Peru, o resto, todas as equipes vão estar brigando por essa classificação, não é como ser diferente pelo equilíbrio que o futebol sul-americano tem nos últimos anos, a gente vê muitos jogadores do Brasil, atuando no Brasil ou de outros países, a gente vê o Paulo Guerreiro, que é peruano, atuando no Flamengo, tem o Serras, que não tem muita chance, mas é um jogador de presença de seleção venezuelana, então, tipo, realmente, o futebol sul-americano mexeu muito e o Brasil se aproveitou disso, e esse nivelamento acontece sim, a gente vê nas eliminatórias, com equipes brigando ali, muito palma a palma ali, por exemplo, se a Argentina ganhar do Brasil amanhã, a Argentina sobe para a vice-liderança, então, tipo, é muito embolado, né, a questão de pontuação. É levantar mesmo essa questão, porque se antes nós tínhamos Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, não, as quatro forças da América do Sul, vamos dizer assim, e que aí estavam sempre garantidas, hoje tem Colômbia que incomoda, tem Equador que incomoda. A gente está falando de uma Colômbia que disputou as quartas de final da última Copa do Mundo, a gente está falando de um Paraguai que já foi a oitava, as quartas de final de Copa do Mundo, então, são equipes que, volta e meia, as eliminatórias, por ter esse grande período de extensão, pelo qual durante quase dois anos, até definir os classificados, ela possibilita que os times se reinventem durante a competição, até pelo intervalo de jogos, né, tu pega assim, o Brasil jogar hoje, depois vai jogar ano que vem só, março, né, então é um período muito grande, muita coisa pode acontecer, novos jogadores podem surgir, alguns podem se perder de virtude de lesão, ou até de qualidade técnica, mas o certo é que o futebol sul-americano está se reinventando, e esse período possibilita que todas as equipes consigam se reforçar e consigam tirar o melhor dos seus times, né, a gente vê aí, tu falou quatro times aí, mas a gente pode botar mais dois que vão estar brigando também. Sim, atualmente sim. Pega o Paraguai e o próprio Equador, né, que são equipes que estão, que já são de Copa do Mundo, já disputaram, né, e times que hoje estariam classificados, né, mas claro, numa rodada de sul-americana, das eliminatórias, tudo pode acontecer por esse nivelamento, né, os pontos são muito firmes, hoje o Brasil tem 21 pontos na liderança, e o último classificado, se eu não me engano, seria o Chile, tem 17. Tem quatro pontos, duas partidas, acabou a vantagem, né. Ontem nós falamos também em relação ao, lógico, ao Brasileirão, né, a rodada que terminou na segunda-feira, quando o Grêmio perdeu por 3x0 para o esporte, e o Elton de Andrade metendo a alfinetada aqui, queria te cutucar, achando que o Grêmio teria entregue para o esporte esse resultado, resultado, lógico, para prejudicar o Colorado, que está lá embaixo. Mas, sobre o Brasileiro, e aí o Jesus vai estar lá na seleção, que não marca um bocado de tempo, está com problema para encaixar o gol lá pelo Palmeiras, aliás, Elton de Andrade com a camiseta do Palmeiras, campeão brasileiro de 2016. É verdade, Marcio, é campeão brasileiro, já pode dar faixa para o Palmeiras, mas o Palmeiras está tão bem arrumado dentro de campo, se o Gabriel Jesus passa em branco, tem sempre alguém que vai botar a bola na rede. Contra o Inter foi o Cleito Xavier, tem o Dudu também que faz gol, tem o Jean, que esse dia que saiu de campo craque, todo mundo faz gol, o Tietê, pega o Zé Roberto, qualquer um faz gol no Palmeiras, o zagueiro aquele, muito bom zagueiro, o Mina, que o Barcelona está de olho para o sinal, também faz gol de qualquer jeito. Então, o Palmeiras, se o Gabriel Jesus está com problema, o Gabriel Jesus primeiro serve para atrair a marcação para ele, as atenções para ele, para que alguém entre livre para fazer o gol. Isso aconteceu com um jogo próprio internacional, aquela bola rebatida no meio da área, o Cleito Xavier surgiu livre para desviar o Bernardo Fernandes fazer o gol. Então, o Palmeiras está tão bem, está tudo dando certo para o time do Cuca, que até o Gabriel Jesus jogando bem, o Palmeiras vence. Então, não tem explicação, acho que realmente já é o campeão brasileiro, acho que dificilmente Santos, que assumiu a segunda colocação, a gente pega o Atlético Mineiro, que já disse que largou o campeonato, o Flamengo, que vai jogar as últimas fichas, nesse classe entre Atlético e Flamengo, na próxima rodada. Então, realmente, dá para esperar nada mais. Eu acho que o brasileiro está mesmo em definida lá embaixo, onde o Colorado está respirando por aparelhos. É, isso aí. Só tem o Vitória à sua volta agora, já que o esporte deu uma afastadinha. O Curitiba também. O Curitiba está, pelo menos, duas partidas do Internacional, né? Isso aí, ficou complicado. Complicou a vida, vai ser um mata-mata. Eu gostei, eu acho que foi o Zero Hora que usou o mata-mata particular, no fim, nessas últimas quatro rodadas, entre o Internacional e o Vitória. É uma charge que está os dois tratores, né? Do Argel na frente e depois vem o do Celso Rote, né? Então, para mostrar aquela coisa que o Argel falou antes do Granal, lá que não adiantou nada. Muito bem. Bom, nós vamos voltar na quinta-feira, porque quinta é dia de clássico sul-americano, tem Brasil e Argentina, e vamos falar dos outros jogos também, da Libertadores da América. Libertadores da América, imagina. Eu já chamei ontem de... Eu nem sei mais o que eu chamei. Mas eliminatórias da Copa, os jogos que acontecem aqui na nossa América do Sul, para definir quem são os sul-americanos que vão para a Copa da Rússia. A Copa certinha. A Copa da Rússia, exatamente. Imagina o frio. E o horário que vai dar esse jogo. Nós voltamos na quinta-feira com papo de boleiro. Até mais. Abraço. 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 Abraço.